Hoje, a gente traz uma matéria especial em comemoração ao Dia das Crianças, que já é na próxima terça-feira, né? Só que essa matéria é pra crianças de todas as idades. E mais, hein? Aproveitando o gancho, em homenagem a Três Lagoas, essa matéria a gente fez em três partes, três brincadeiras diferentes. Vamos ver agora, então, a primeira parte dessa matéria que eu, particularmente, me diverti demais fazendo. Nada está perdido, tem a esperança em dias melhores. Olha, eu acredito que mesmo depois de adulto, a gente acaba guardando dentro de nós um pouquinho daquela criança inocente, matura, que ria de tudo, que se divertia com coisas simples. Mas eu resolvi testar essa minha teoria na prática. Como? Brincando. Você lembra como que brinca amarelinha ainda ou não? Segura. Vai, pode me dar uma ajuda aqui? Eu estou tentando pular corda e não consigo sozinho. Agora a brincadeira é aquela guerra de travesseiro. Ou esse povo vai brincar comigo na rua? Vai, segura. Tá bom, tá bom, já deu, já deu, já entendi, você venceu. Qual é o seu nome? Meu nome. Valeu, bate aqui. Aqui, vai. Quando foi de uma vez que você brincou de guerra de travesseiro? Olha, eu estou. Sério? Não, então vamos brincar mais, então, já que você nunca viu, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Dia das crianças. Todo mundo tem uma criança dentro, você não tem? Não, não. Então, hoje foi seu dia de viver, um dia de criança. Pode até brincar, gostou? Agora eu vou levar o meu travesseiro aqui. Tudo bem? Segura pra mim, por favor? Você nunca brincou de guerra de travesseiro? Já, já. Deixa eu segurar pra você. Vai. Vou perguntar seu nome, qual que é? Quanto ano você tem? Quatro. Deixa eu tomar folha. Você é cross-piteira? Não, eu tenho ciência. Boa atividade pra manter o ritmo, né? É. Fazer um cardio. Ótimo. Aí, ó, tá vendo? Acabei de te ajudar no seu treino. Vamos lá, vamos tentar. O cara mudou de lado. Tá bom, você venceu, você venceu. Qual é o seu nome? João. João, a gente tá gravando a matéria aqui pro dia das crianças. Ah, beleza. Ah, na época, antigamente, era mais divertido. É, o que você brincava mais? As costas de ponte, pega-pega, queimadas. Tomei-lhe uma bufetada ali que deixou tonto agora, hein, meu? O cara lá é forte, bicho. Quer mais forte? Então pega aí, mano. Vai. Vamos, mano. Ó, ó. Ó aqui, mano. Quando você era criança, você brincava de luchinho de travesseiro? Não, não. Não, velho. Então essa é a primeira vez, vai. Essa é a sua chance, mano. Manter viva a criança dentro da gente, né? É verdade. Agora! Não, brincadeira, chega, chega. Já deu, já deu, já deu. Não vou fazer mais não, valeu. Um abraço. Me ajuda um pouquinho? Segura. Qual o seu nome? Fala pra aquela câmera ali. O quê? A mensagem é das crianças. Afinal de contas, todo mundo tem que brincar um pouco. É verdade. A criança que tá dentro da gente tem que dormir também. Mano, pode segurar pra mim, por favor? Pode segurar pra mim, por favor? Tá bom então, obrigado, viu? Tá bom então, obrigado, viu? Valeu. Não deu. Não é sempre que a gente acerta. Brinca amarelinha ainda ou não? Posso pedir uma ajuda? O importante é tentar, né? Vem aqui, vem aqui. Vamos testar. Vamos testar se ainda lembra como brinca de amarelinha. Qual o seu nome? Toto. Ó, eu vou primeiro, depois vai você, beleza? Aí, ó. Cheguei no céu, fera. Você agora, vai lá. Aí, voltou. Quem disse que não lembra? Brincava muito disso quando era moleque? Eu não brincava. Porque era mais molequinha. Deixava a gente de fora. Já que quando você era moleque, não deixaram você brincar, fica à vontade. Se você quiser, pode brincar aqui na nossa amarelinha. Tá bom? Valeu. Tamo junto. Boa, garoto. Boa lá, meu irmão. É isso aí. Chegou no céu. Caramba, até aí. Obrigado com os amigos. Direto, né? É da hora, né? Era legal, né? Só vinha pra casa com um cordão de sujeira. Não ficou quando a mãe chamava. Verdade, era assim mesmo. Boa, obrigado. Valeu. Tamo junto. Deixa eu falar com o senhor rapidinho. Eu vi que você tava brincando aqui na nossa amarelinha. Aham. Quantos anos o senhor tem? 42. Você brincou de amarelinha quando é criança? Sim. Bateu saudade? Não há pouca. A gente vencei, a gente quer brincar de novo. Irmão, parabéns, viu? Que Deus abençoe. E que essa criança aqui dentro aqui nunca deixa de desistir, né? É isso. Vamos continuar firme. Um abraço, viu? Só não pulei. Deve que eu tô com o joelho estourado. Mesmo com o joelho estourado, conseguiu ali. Tá bom, parabéns. Eu vou te acompanhando, então. Deixa eu segurar aqui. Quer a mãozinha? Não. Com a mesma perna aqui. Isso. Agora com as duas. Aí. Vamos lá. Dona Luzia, a gente tá fazendo uma matéria aqui justamente sobre essa brincadeira. Ela pegou o outro. Você vai brincar muito quando é criança? Brincar. Eu queria chegar lá no chão, mas não agora. Vocês ajudam aqui, véi? Eu só não lembro qual é o que é. Não, nós vamos lembrar junto agora. Deve sair. Eu lembro. Lembra? Vai lá, então. Quero ver. Oi, e aí? Perdeu, perdeu, perdeu. Pô, cansa, né, meu? Vamos lá. Eu acho que eu venci, né? Qual que é o seu nome? Maicon. Maicon, prazer, Maicon, eu sou o Rudy. Você é o? Adel. Você tem a equidade? Tenho 21. E você? 21 também. Você tinha quantos anos ontem que você brincou de corda? 18. 17, 15 anos. Não faz tanto tempo assim, né? Não. Não, não tenho. Cansa, né? Oi, tiozinho, tudo bom? Tiozinho, passando na frente da câmera, né? Ô? Sua, rapaz. Mas, isso é ser feliz, né? Tem que suar. Afinal de contas, tem que sair um pouco da frente do computador e do celular. Vem cá, por favor. Qual é o seu nome? Camila. Camila, você me ajuda aqui, por favor? Tá vendo essa corda aqui? Você segura pra mim? Agora sim. Bate corda pra mim? Sério? É que eu tô tentando brincar sozinho e não consigo. Que nem você fazia quando você era criança. Eu sei. Aqui é brincadeira, é sério, é? Vai lá, agora é sua vez. Ah, isso é mesmo. É, ué, vai lá. É parente ou não? É a mãe. Mamãe, bota ela pra pular, mamãe. Vai lá, então. Um, dois, três, e... Olha aí a Camila, cara. Sensacional. Qual o nome da senhora? Celina. A Camila, quando era criança, você brincava muito na rua? Jogava bola. Bola, jogava bola? Brinca até hoje também. Até hoje? Três moleques, então não tem como. Você tem três meninos? Não, então você brinca até hoje muito. Brinco bastante. Camila, vem cá. Eu tô fazendo uma matéria especial pro Dia das Crianças. E você tem três crianças. Faz assim, qual o nome deles? Pedro, Lucas e João. Nomes bíblicos. Então manda um beijo pra criançada em casa. Beijo. Tudo bem? Só um segundo, qual o seu nome? Natiella. Você pode me dar uma ajuda aqui, por favor? Rapidinho. Não tô com a de entrar, não. Tá bom, eu pulo já você ali, então. Deixa eu segurar pra você pra não correr o risco. Vamos lá, Natiella. Um, dois, três, e... Vai! Quando você era mais jovenzinha, você pulava a corda? Pulava. Pega, pega. Esconde, esconde. Mesmo adulto, acho que a gente nunca deixa de ser criança, né? Verdade, a gente sempre vai ter lá dentro, no fundinho, né? Tem filho ou não? Tenho. Beijo, Eduardo. Fala, Fera, tudo bem? Você me dá uma ajuda aqui, por favor? Qual que é o seu nome? Desculpa. Ah, não posso, não. Quando você era criança, você não pulava a corda? Faz tempo. Pula, meu querido. Fala, meu irmão. Aê, garoto. 40 anos sem pular a corda, olha aí, ó. Quem vê, pensa que foi ontem que parou. Tá bem, de forma, cara. Tá bom pra caramba. Até hoje eu brinco com meus filhos ainda. Você tem quantos filhos? Tenho dois. Manda um abraço pros meninos. Pai te ama. Beijo. Tudo bom, gente? Vocês estão... Ih, tá todo mundo lesionado? Tá todo mundo. Ela foi pula, pula. Ah, para. Ela foi pula, pula. Não, não, vem cá, vem cá. Eu tô fazendo a matéria pro Dia das Crianças aqui. Eu nem vou enganar nada vocês, já vou falar logo. Você se machucou no pula, pula? Pula, pula. Como que foi isso, menina? Brincando, pulando. Aniversário da sobrinha, ou seja, aniversário da criançada que tava se divertindo era você. É, eu também. Tem que brincar, né? Melhoras aí, viu? Se cuidem. Brincar é bom. Mas que dá uma canseira, dá. Espalha esse sorriso, volte a ser criança, nada está perdido, tenha esperança em dias melhores. Eu sei que você pode... Eu sei que você pode... Tchau, tchau.